vocês estão ouvindo né eu estou com uma moradora nova em casa e é por isso que hoje excepcionalmente não vai ter uma live tradicional vai ser só vai ser aquela coisa da live gravada né é ela vai ser como um vídeo normal só que vocês podem comentar ao lado porque eu estou com uma moradora nova aqui em casa então e ela tá dando um certo trabalho porque no começo eles choram quando ficam sozinhos eles lá tem fim essa daqui tá me dando tá me dando mais trabalho do que imaginava mas enfim só o terceiro dia dela aqui então eu vou deixar vocês com o conteúdo que eu deixei preparado para o dia de hoje é um vídeo que já foi ao ar na minha coluna no programa entrelinhas da tv cultura para quem não não sabe eu sou colunista da tv cultura e a cada 15 dias eu faço um quadro para o programa entrelinhas que é totalmente dedicado à literatura e o tema do programa esse mês né aliás essa essa quinzena é o aniversário da cidade de São Paulo é a cidade vai completar 300 não 468 anos agora e aí eu fiz uma seleção de três livros que falam sobre São Paulo mas de três aspectos que eu achei interessantes em primeiro lugar dos quatrocentões das famílias antigas das famílias que descendem lá dos colonizadores os bandeirantes os infames bandeirantes depois eu falo sobre um livro que trata da classe média paulistana é aquela com qual eu mais me identifico né que me lembra os meus avós os meus bisavós e também um outro livro que fala sobre os periféricos os excluídos os invisíveis os injustiçados que ajudaram a construir essa cidade se essa cidade alguma coisa é graças a eles mas são completamente invisibilizados eu desafio vocês a descobrirem que livro são esses vou falar deles em sequência tá bom e ela tinha dado uma paradinha mas voltou a chorar agora eu também deixo vocês com o desafio de tentar adivinhar o nome da minha nova cachorrinha que está gritando bastante vocês têm grande chance de acertar se lembrarem que é a minha cachorrinha né então tem que ter um nome que tem alguma coisa a ver com literatura mas eu vou deixar vocês fazerem os chutes de vocês aqui aos comentários aqui ao lado e depois eu conto quem acertou se tiver alguém que tiver acertado tá bom um beijo todos deixa eu ver quando ela vai parar aqui o ideal é não dá atenção se dá atenção ela vai achar que o comportamento vale a pena então é deixar ela chorar sozinha da pena né mas ela tá segura tá alimentada tá confortável sem frio sem calor ela só tá querendo atenção mesmo né não tá acostumada a ficar sozinha e ela precisa se acostumar e é isso gente ela tá aqui atrás na minha cozinha que está uma bagunça minha casa está uma bagunça por causa da da chegada da nova moradora mas tudo bem depois eu apresento elas para vocês e eu digo qual é o nome dela Olá pessoal estamos de volta e eu como muita gente já sabe ou até já percebeu por causa do sotaque eu falo com vocês diretamente da cidade de são paulo cidade onde eu nasci onde eu vivi a minha vida inteira e que vai completar mais um ano de existência agora no dia 25 de janeiro vão ser 468 anos de idade um período muito longo em que muita literatura foi produzida literatura sobre a cidade de são paulo inclusive e nem sempre escrita por pessoas originárias daqui afinal de contas o que não é essa terra senão um conglomerado de pessoas que vieram de fora muito pouco sobrou da população original dos indígenas e foram encontrados pelos primeiros padres jesuítas que fundaram essa capital já no século 18 por exemplo pouco restava desses indígenas a paulistana diná silveira de queiroz escreveu esse livro a muralha situando a história bem no século 18 quando partia daqui da cidade expedições de exploração para os sertões do brasil em busca de riquezas e em busca de indígenas para serem escravizados são as famosas e infames bandeiras tão controversas e tão relevantes para a história do brasil a diná silveira de queiroz publicou essa obra numa época de grande patriotismo dos paulistanos afinal de contas 1954 era a comemoração do quarto centenário da cidade e muita gente por aqui tinha muito orgulho desse passado explorador e bandeirante mas ela não deixou de pontuar que aquela são paulo era uma terra de dificuldades de hostilidades e de muita violência violência o que vai ser vivido na pele pela protagonista da história a doce e ingênua cristina veio de portugal procurando casamento procurando um amor e só encontrou dificuldades agora um outro livro que foi publicado aqui em são paulo e foi conhecido nacionalmente até porque foi adaptado depois para televisão inúmeras vezes foi o romance éramos seis da maria josé dupré que embora tenha nascido no paraná ela consagrou essa história tipicamente paulistana a história de dona lola seu marido julho e seus quatro filhos crescendo numa casa na avenida angélica no bairro de genópolis nas primeiras décadas do século 20 essa é uma história mais íntima mais familiar que se concentra nos dramas vividos por uma dona de casa talvez essas mulheres não recebessem a devida atenção da literatura até que maria josé dupré com a sua delicadeza com a sua sensibilidade colocasse a lola essa mãe sofredora lutadora e resiliente no foco das atenções éramos seis é uma história muito emocionante muito tocante com a qual quase todos nós que vivemos aqui em são paulo conseguimos nos conectar ela nos lembra dos nossos parentes dos nossos avós dos nossos bisavós mas nessa terra tão cheia de oportunidades também existe uma população que foi negligenciada e que segue sendo despejada pela periferia pelas periferias e pelas áreas para as quais ninguém gosta de olhar essa foi uma realidade retratada por carolina maria de jesus nesse famosíssimo livro quarto de despejo um relato da sua vida esse livro escrito em forma de diário como moradora de uma favela que ficava localizada no bairro do canindel hoje em dia não tem mais favela ali é onde passa a famosa e terrível avenida marginal tietê mas que apesar de não existe mais continua sobrevivendo nas muitas periferias da cidade a carolina mantinha diários em que ela contava uma rotina difícil de catadora de lixo de fome de dificuldade para criar os filhos e o brasil embora tivesse vendo aquela realidade embaixo do seu nariz se surpreendeu quando esses diários foram publicados em forma de livro até hoje a leitura de quarto de despejo incomoda é indispensável para a gente entender as dinâmicas e as desigualdades dessa cidade a maior cidade do brasil tão cheia de riquezas e tão cheia de injustiças e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto